É isso aí, gente! Estamos aqui para mais um podcast Prosa e Música, aqui pelo meu canal do YouTube, Caio César Produções Musicais. Deixe aí o seu like, compartilhe com seus amigos, que a prosa é boa demais, temos convidados especiais demais aqui hoje no Prosa e Música. Antes de começar, eu quero mandar um abraço para dois patrocinadores, que é a ARS Camer e a Marmac Madeiras. Bom, gente, os meus convidados de hoje são dois irmãos, dois caras que eu vejo, tenho visto até pouco nos últimos anos, mas que eu tenho um carinho enorme pelos dois, uma coisa de coração. Quem é do meu convívio familiar e pessoal sabe que eu sempre falo coisas maravilhosas desses dois, porque são dois caras de muito talento, dois caras de caráter, tiveram uma base maravilhosa do pai e da mãe, o pai deles tive o prazer de conhecer até, de conviver em alguns momentos. E hoje eu tenho aqui, por meu privilégio, por meu presente de Natal, Dani e Rafa. E aí, Caio César, há quanto tempo, né, irmão? Faz tempo. Aqui nós temos anos de amizade, de trabalho, né, cara, de vivência, né, de história. Então, cara, para nós é um prazerzão estar aqui contigo, poder dividir essas histórias um pouco mais, falar sobre música também. Então, porra, obrigado, obrigado pelo convite. Eu lembro de épocas que a gente se cruzava quase toda semana em alguma balada. Direto, de verdade. A gente já foi baladeiro, né? A gente já foi baladeiro, gente. Baladeiro que a gente fala é trabalhar na noite mesmo. A gente foi muito tempo atrás, na época da dupla já, né, cara? É, Caio César e Tony. E Dani e Rafa. A gente se encontrou muito, né, cara? Muito. Esse celebration, essas baladas aqui de Brusque. Lumenau também, Dayal, né? Lumenau, né? A gente cruzava muito, né? É verdade. Cara, que massa, que massa de estar podendo dividir essas experiências aqui para a galera de casa. Um beijo para todo mundo também que está nos assistindo aí. Eu vou falar aqui que eu estava comentando nos bastidores que a primeira vez que eu vi Dani e Rafa, eu tinha recém voltado do Rio Grande do Sul, porque eu sou de Santa Catarina, mas eu fui morar uma época no Rio Grande do Sul. Quando eu voltei, eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, 19. Vocês são bem mais jovens do que eu? Bem, bem, não, né? Só mais jovem, né? Mas não tanto também. É, mas mais jovem. E eu, no Rodei de Brusque, daqui a pouco apresentaram duas crianças lá que eu cantava, uma dupla de crianças aqui, pai de vocês já com aquele orgulho que cabia no peito dos filhos e bota no palco e canta. Eu pensei, ah, vamos ver os peazinhos cantando. Cantando a primeira música, aquela... Segredo, né? Segredo. Foi da CIDELA. Eu guardei tudo e sem segredo, porque tive medo de alguém encontrar. E assim descobri a verdade, que sinto saudade e que nunca deixei de te amar. Segredo, cara. CDzinho amarelinho, né, cara? Eu não lembro da capa, mas eu cheguei a ver. É, 10 anos, 11 anos de idade na época. 10 e 11, mais ou menos, né? É, na época. Foi em 2000 que a gente gravou o primeiro CD, né? 2000. É, a música Segredo foi a primeira música de gravar. Onde foi gravado isso na época? Porque tinha muito poucos estúdios na época, né? Cara, a gente gravou na época em São Paulo, com o Danimar, né? O Danimar, que produziu esse trabalho nosso, né? A gente gravou lá. A música é do Danimar, né? A música é do Danimar, do Danimar e do Danimar e do Danimar. Vou mandar pra ele, o Danimar, meu amigo também. Querido, um beijão pra ele, cara. Quanto tempo que a gente não se vê também, né, Danimar? Agora ele voltou com o projeto, né? É, Diego e Danimar. É uma das primeiras duplas de Santa Catarina que foram pra um trabalho na época, né? E aí tem que respeitar o homem, porque na caneta mesmo, o homem é um dos maiores do Brasil, né? Tempo atrás eu tocando em Itapema. Daqui a pouco eu olhei na minha... Pô, será que o Danimar... Vou tirar a cisma. Puxei do outro lado da cidade, que é dele. Na hora ele já deu o nosso... Já meteu a cabeçada pra trás, né? É o homem. Tava aqui, ficou o show inteiro, foi lá comigo, bateu o palco. Muito queridão. Pô, mas que interessante. Vocês já arrancaram com o pé direito, já com a letra do Danimar, que é um dos maiores do Brasil. Na época, e ainda na época o nosso tio, né, que é irmão do nosso pai, né? Hoje ele ainda é vivo, né? O pai nosso é falecido. E o tio que bancou na época o nosso trabalho, cara, pô, na época foi uma grana forte na época, é. Então, o nosso tio que apostou na gente, né, cara, sem a troco de nada, né, apostando mesmo e querendo ver a gente bem. Mas ele sempre gostou de música. É, sempre gostou. Ele é o xerox, esse nosso tio que a gente fala, ele é o xerox do Amado Batista, cara. Ele é o Amado Batista. Ele faz, ele faz. Canta também, se tu ver o Amado Batista na tua frente. Que legal, cara. E canta bem certinho, parecido com o Amado Batista, é bem legal. E é meio da música, assim, né, só pra te entender um pouquinho, né? O que mais me chamou atenção nesse dia que eu falo que eu ouvi vocês... Sim. Foi o fato de você já cantar em primeira e segunda, cara? É. Vocês já nasceram cantando em primeira e segunda? Como é que foi assim, cara? Na época que a gente começou no Jardim de Fãs, a gente tem 23 anos que a gente vive da música, desde dois mil que a gente gravou o CD, né? Desde o CD, né? Foi dois mil que a gente, né, pô, claro, né, o papai ajudando sempre a bancar as paradas, né, lá atrás, enfim. Levando. Mas que a gente canta no jardim, é, desde o jardim, né, a gente canta, né, que a gente conta, assim. Já faz uns 28. É. Do pai de vocês dirigindo a compra. Isso aí. Era o pai com o nós e as dançarinas dentro da compra e equipamento, né, e montava rapidinho o MD na época, né? Que legal, cara, que legal. E a gente fazia os dois o níssono, né, os dois de primeira voz, assim, a gente cantava os dois. E aí tinha uma dupla chamada, não sei se tu vai lembrar, Orlando e Dair, que era a dupla de Timbó, né? Claro, de Timbó, também. E aí o Oda, era um cara que entendia muito, assim, de primeira e segunda voz, eu comecei a pegar as manhas com ele. Eu escutava, sempre escutava, né, o Luciano, o Chitão, na época, só que o Oda que me botou no caminho, né, cara? Foi um professor, assim, pra mim. E desde ali, cara, eu peguei uma paixão por segunda voz. Eu digo, vamos nessa contramão. O Rafa teve, literalmente, aulas, assim, né? Tipo, a gente ia lá, cantava junto com o outro e tal, mas o Rafa sempre focando na segunda. Ele gostava, gostava. E teve uma facilidade de pegar. E, cara, vou dizer, hoje eu faço a segunda e outra, umas brincadeiras no show, assim, mas não é fácil fazer segunda. Não, e um detalhe que eu digo isso, velho. Vocês é... Realmente, o dueto é muito bom de vocês dois, né? Vocês, né? Tempo junto cantando, né? Vocês sabem o que é um dueto bom, com certeza. Sim. E eu sempre digo, entrevistei aqui uma dupla, que eu sou muito fã também, o Júnior e Júlio, né? Oh, tá louco. 48, 50 anos, sei lá, cantando junto. Eu repito. E, cara, é perfeito o dueto. E os melhores duetos que a gente teve no Brasil foi de irmãos, né? Impressionante. Cara, é... Desde criança, respirando. A gente, eu sempre... O Dani é muito parte de quando a gente produz alguma coisa, que a gente é independente, né? Ainda nesses 23 anos que a gente vive, o pessoal não sabe o que a gente passa, né? Não, não, é muita luta. O Dani sempre... A parte visual, né? Que nem eu estava conversando em off, né? Clipe de produção, de clipe, cara. O cara deu um prato lá, esse prato tem que estar lá. Sim. Né? Edição, meu irmão é muito chato pra essas coisas. E eu já sou da parte de produção musical. Eu gosto de produzir as nossas vozes, né? A parte de show, assim, a gente produz em estúdio, a gente gosta de produzir o show, né? Uma coisa mais diferente. E vozes, assim, a gente, né? Eu dou um pitaco e outro, assim, mas eu deixo o meu irmão mais à vontade nessa parte. Agora, na parte de produção, pô, nós vamos gravar. Seja um audiovisual, seja alguma coisa, um single. Aí eu gosto de entrar mesmo com os dez dedos, né? Entendi. Pra moldar a onda, né? Que acho mais legal e tal. A gente vai testando. Até nós achar um... Tipo assim, né, cara? Vem dando certo, né? Vem dando certo já desde criança, desde quando a gente começou as produções nossas, assim, vem dando certo. Então a gente sempre... Sempre foi muito nós, assim. Tipo, ah, vamos gravar uma música. Pô, beleza, vamos lá. Aí vai lá, entra em contato com os compositores e tal. Cara, vamos ouvir. Sei lá, mil músicas. E o cara, se é que eu gostei, se é que ele gostou, daí, pô, separa ali dez. Aí vamos ouvir. E aí, curtiu? A gente tem que gostar, cara. É a verdade de vocês. Não tem que ser a verdade de vocês. Porque tem muita gente, às vezes, até que acha chato isso. Mas tipo assim, pô, a gente já recebeu proposta pra fazer parceria de música com pessoas e os caras mandam a música e a gente fala, cara... A sinceridade nossa. A sinceridade, mas não é ser mala, não é nada. É preferível, né? É a questão, assim, cara, eu prefiro, então, não gravar... É a verdade de vocês. Do que gravar uma coisa que eu não gosto. Sabe que eu comecei a arranhar uma coisa de escrever, de compor, né? E aí, cara, eu acho que tu também já deve ter passado por isso. Cara, fiz uma música que é a cara de vocês, os compositores. Mas é, tu pensa numa música que é top, gravei uma... Cara, vocês têm que gravar essa música. Tu vai escutar a música, cara? Nada a ver com a música. Às vezes não bate, né, cara? Não bate, né? Não que a música é ruim, porque, cara, a gente... Quem é nós pra dizer que é ruim, o que é ruim, o que é bom, né? Mas, assim, cara, nada a ver com a nossa linha. Sim. Então, pô, e aí tu dizer não pro cara... Em vez de tu inventar uma história, cara, a gente não acha que é a nossa vibe. Cara, eu vou dar um exemplo. Mas te agradeço e assim vai. Um exemplo bem fácil. A gente tava lá produzindo com o Fernandinho, lá na casa dele. O Fernandinho mostrando música e falando assim, cara, essa música aqui é foda, não sei o que, e a gente... Sabe? Sim, entendi. E o Fernando, sorte que é o Fernando Sorocaba. O Fernando não, cara. Até que a gente achou as três músicas lá que casou com o que a gente acha legal e tal, né? Então, só que a gente sempre foi muito disso, assim. Sempre, sempre, sempre. Mas vocês conseguiram isso nessa questão de dar uma identidade pra vocês? É, sim. Muita gente ouve... Que escuta o papel. Esse é o Dani Rafa. No DVD de vocês, principalmente, o que eu vi, achei muito bom também, eu percebi demais essa cara de vocês. Sim. Essa questão de arranjo também, que acaba vindo, né, de alguém, né, do Rafa. Lógico. A escolha do repertório segue uma linha, uma métrica, não é uma coisa, uma música de um jeito, outra música de outro, não. Tirando pra tudo que é lado. Não, é a cara de vocês. Só que eu sempre digo isso, quando o cara faz a verdade do cara, fica bom de manter os anos, é por isso que vocês estão... Só que ao mesmo tempo, também, a gente é muito cabeça aberta, né, cara? Tipo assim, é, pra ouvir opiniões, pra ouvir ideias. A gente não quer... Eu que tava... Não, é isso, é isso. Às vezes, uma opinião faz a gente enxergar por um outro lado a coisa, né? É, a música... A gente não curte, por exemplo, assim, eu vou te dar um exemplo. A gente não curte, por exemplo, ah, o Gustavo Lima começou com a batiata. Ah, batiata. Todo mundo vai na onda. Ah, gente, não foi, cara. A gente é meio do... O povo começou, ah, verão, o que que é... O papo é assim, né, do meio do musical sertanejo, por exemplo, vou falar do nosso meio. É a métrica. Cara, chegou o verão, meu, cara, tem que ser uma música pra cima, cara, vamos fazer estourar a música, verão, a galera na praia. Cara, a gente chegou a gravar música romântica. Chegou a lançar. Tanto que a gente tava com a ideia de gravar agora uma música romântica, bem no meio do verão, assim. Então, assim, cara, a gente... É que a música não tem... Não. Claro, tu vai sempre tentar errar, né, tu vai lançar alguma coisa, tu vai querer acertar. Ou, né, por exemplo... Errar o mínimo possível. Tentar errar o mínimo possível. Com certeza. Então, cara, a gente vai sempre uma linha... É que a música é assim, né, cara, uma música romântica. Vamos pegar como exemplo. Putz, é mara assim. Cara, foi gravada lá em 2000, mano. E até hoje é uma música que... Ela é um sentimento. Tem um respeito. Entendeu? A música agitada, dependendo da música, né, fica pro resto da vida, mas a música agitada tende a ir caindo no esquecimento, assim, cara. Tipo, quer ver umas músicas, assim, de modinha, assim, né? O comercial, ele é muito... Eu digo isso... Comercial, né? Pô, se tu acertar na veia, tu vai ganhar dinheiro. É, tu vai rodar pra caramba. Porém, cara, ela é uma coisa... Eu aguento o momento, porque amanhã já deu. É, é isso aí. Então, eu respeito muito vocês por isso, também. Obrigado. E um detalhe que eu sempre vi de vocês, também, é que eu nunca tive um momento pra dizer assim, ó, o Dani e Rafa me trataram mais ou menos, sabe? Eu tenho um carinho pra vocês por isso, também. Ah, tá louco isso. E uma situação também que eu tive, que eu quero agradecer ao vivo aqui, que eu e o Itaboni precisamos de vocês uma vez pra fazer uma participação no show de nós. E vocês vieram, sem cobrar um real, e vieram ali participar. Olha, tá doido. E foram, assim, de um carinho tão grande. Então, sempre que eu falei do pessoal do meu, da minha intimidade, dos meus amigos, sempre que eu falo de vocês, que eu pedi o teu contato, né? Sim, o Anderson, né? Porque eu tinha perdido o teu contato. De vez em quando eu trocava muita ideia contigo na época. Lógico. Eu lembro que um dia nós até rimos um monte no telefone, né? Não lembro nem se não era o MSN ainda, né? Porque nós estávamos numa fase sem empresário, e vocês também estavam sem empresário. Sim, sim. E o Rafa tinha dia que atendia o telefone e dizia que era um empresário. É isso, isso. Tu vai, o meu amigo que está na chuva, tu vai se molhar, não adianta, né? É isso aí. Quem é que é o empresário do Rafa? É, já fizemos muito, já fizemos muito. Fizemos muito, cara. Principalmente quando o nosso pai faleceu, né? O pai faleceu, cara, a gente ficou assim... Imagina. É que o pai fazia o nosso financeiro, o pai era o cara que... Consertava equipamento. O meu pai era o... Como é que chama? O Severino, né? É. Fazia de tudo. Manutenção. E principalmente era o cara que estava na frente ali, vendendo shows, tal, papapá. Cara, chegou uma hora e eu disse, Dani, vamos se dividir. Na época, pô, cara, foi barra assim pra nós. Eu não entrava no banco, cara. Eu não sabia que era entrar num banco até o nosso pai falecer. Eu tinha 28 anos, eu não sabia que era entrar num banco. Eu fiz conta... É, não tinha conta, o Rafa não sabia sacar. Eu não sabia. Chegava no caixa eletrônico, ô, dá um dinheiro aí. Sabe? Tipo assim, eu não sabia mesmo. Eu entrei depois que eu fiz a minha conta no banco, o pessoal, a minha conta, depois que o meu pai faleceu. Olha só. Meu pai sempre administrava a nossa conta. Eu e o meu irmão não tinha salário. Nós precisávamos de dinheiro, né? Nós sempre fazíamos uma retirada, umas coisas assim, né? E, cara, foi uma aula assim, uma escola assim pra nós. Tipo, agora vocês vão ter que se virar. Aí o meu irmão ficou cuidando do financeiro, né? Sempre passou tudo pra mim, a gente sempre tá a par de tudo. E eu, na época, digo, cara, agenda, eu vou fazer a coisa que eu consigo, cara, não precisava fazer com a máquina, não dá, né? Continuar, né? E aí a gente fez a parceria com a SC também. E aí depois voltamos a parceria com o Rodrigo também, né? Sim, sim. Que ajuda, que ajuda muito a gente, né, cara? Sim, sim. O Rodrigo Marques. O Rodrigo Marques é um cara, né? SC Music, um beijo pra todo mundo. Bilbo também. Eu até quero trazer, eu falei pro Rodrigo que eu quero trazer ele aqui, porque eu quero bater um papo sobre esse lado de vendas e... Porque todo mundo tem uma visão muito errada disso, acho que é muito mais fácil do que é, muito mais difícil do que... O vendedor tem que insistir muito, é... E, cara... Como vender roupa, vai vender música. Tem que ser reinventado o tempo inteiro, né, cara? Não é fácil vender, não é fácil. E o produto e a música é muito alta e baixa. No momento que ela tá alta, ela vende. No momento que ela tá embaixo. E o Digão teve uma época que ele ajudou muito o artista aqui da região, né, cara? Muito, inclusive a minha dupla. A venda, é. Só que isso é recíproco e, cara, a gente não precisa fazer média com ninguém, acho que é uma coisa que vem da gente, né? Sim, sim. Vem de casa. A gente não gostasse, a gente também não estaria aqui. Não estaria, não estaria. E assim, cara, é... Acho que dinheiro não é tudo, né? Não, não. Né? Eu acho que, pô, hoje nós estamos aqui, cara, contando uma história, né, cara? Que a gente viveu. Moçamos junto, pô... Passou junto, passamos perrengue pra caramba junto, né? Alegrias também, a gente dividiu quantas, né, cara? Eu acho que a gente dividiu algumas coisas também, sem falar um com o outro também. Certo. Por exemplo, assim, ó, lidar com equipe, lidar com estrutura, ônibus. Meu Deus, cara. Dívida gigantesca, às vezes, em cima, prestação gigante, o pau pegando e a galera só querendo saber por que que não está indo e o cara é desesperado pra dar conta das coisas. Sim, sim. Né? Que vocês também tiveram estruturas muito grandes também. Tá. Então, o povo que está de fora, na verdade, o fã nem tem que saber muito desses bastidores, porque senão vai decepcionar até a imagem que ele tem, às vezes, do artista. Mas que não é fácil, não é fácil. E vocês tiveram essa persistência de estar até agora, quantos anos? Vinte e três? Vinte e três, que a gente vive hoje na música, é. Eu quero voltar no assunto do pai de vocês pra comentar algumas coisas. Mas primeiro, vamos fazer o primeiro intervalo. Conheçam aí o trabalho maravilhoso da ARS Câmara, que constrói prédios aí em todo o litoral catarinense. São muitas as coisas que podemos investir ao longo da vida. Existem as pessoas que optam por investir em segurança, pra não correr riscos e levar a vida com equilíbrio e estabilidade. Alguns preferem investir em rentabilidade, assim podem colher os frutos das suas escolhas no futuro e dividir tudo aquilo que conquistaram. Outros escolhem investir em conforto, vivendo com qualidade de vida, tendo uma boa estrutura para pensar em suas decisões, com tempo, com tranquilidade, estando perto de tudo aquilo que sempre sonharam. E também existem as pessoas como nós, que decidem investir em tudo isso ao mesmo tempo. A ARS Câmara, um investimento pra toda a vida. Gente, estamos de volta aí, depois que vocês conheceram o trabalho da ARS Câmara, o grande diferencial da ARS Câmara é que ela tem entregado as obras antes do prazo. Então, isso é uma credibilidade muito grande. Quando você vai comprar um apartamento na planta, você tem que procurar construtora, como é a ARS Câmara, que garante a entrega com muita qualidade nos apartamentos e bem antes do prazo. Então, isso que tem que ter feito a ARS Câmara crescer tanto. Gente, estamos de volta aqui com o Dani Rafa, essa dupla maravilhosa de Santa Catarina. Inclusive, vamos mandar um abraço pro Edu, lá do boteco do Edu, né? Oh, cara! Que carne maravilhosa! Tava um especial de manhã. Tão bem alimentado, também. Tão bem alimentado. Obrigado pelo carinho a você, Edu, toda a equipe também, né, cara? O Dani foi só na picanha, tu viu isso, né? O único pedaço de carne que ele comeu foi picanha. E eu comi lasanha. Mas a carne tava muito boa, parabéns, galera. Maravilhoso. Prazo pra todo mundo. Fogão a lenha, maravilhoso. Edu, obrigado mais uma vez aí. Bom, cara, e falando do pai de vocês, vocês falando do carinho do pai de vocês, isso é uma coisa que até me emociona quando eu falo isso aí, porque eu também tive esse carinho dos meus pais, dos dois, pai e a mãe, né? Sim. A mãe tirava dinheiro da aposentadoria dela quando eu não podia, eu tava estudando às vezes guitarra lá em Curitiba, né? Porque nós não tínhamos internet, né, como vocês também pegaram essa fase no começo. Então tu tinha uma informação de guitarra, tu ia, tinha que ir pra Curitiba, né, pegar e ela sempre, às vezes, tirava da aposentadoria dela, ó filho, não deixa de ir, vai lá. Sempre se incentivando. Mas eles não tinham essa, eles não tiveram essa coisa de viajar comigo e como foi o pai de vocês, mas o pai de vocês eu me lembro que realmente era isso, cara, eu me lembro que de conversar com ele, assim, e ele vivia por isso, né, cara, o pai de vocês, né, ele chegou a fechar a empresa, né, meu pai, meu pai tinha uma empresa de produto de limpeza, né, de piscinas e tal, em geral, assim, e a minha mãe trabalhava na panária de confecção e tal, cuidava mais da casa também, cuidava da gente, né, e na época, cara, começou a crescer, o Dani Rafa começou a crescer, o nome começou a crescer, né, então, cara, imagina, né, cara, pai, pô, vai deixar os filhos viajando pra lá, pra cá e não ter nenhum responsável ali e tal, ele pensou, não, cara, eu vou tocar o negócio junto e tal, conversou com a gente também, ó, vou deixar a empresa meio de lado, de início ele foi largando aos poucos, assim, né, não fechou simplesmente pra fechar, né, mas aí chegou uma hora, cara, que ele acompanhou, meu pai chegou a ser motorista da gente por várias, várias épocas, aí a gente comprou uma vãzinha, pai e tal, nosso motorista era nosso pai, cara, e ele faleceu muito novo, né, o que que aconteceu com ele, eu não lembro mais, ele teve um infarto, né, infarto iluminante, ele dormiu e não acordou, dormiu e não acordou, né, cara, Deus levou ele, cara, é, 54 anos, a gente acredita que foi uma, uma, a gente chama assim, uma morte, né, cara, que ele não sofreu, uma morte bonita, né, que ele dormiu, cara, e não, cara, às vezes eu, às vezes eu sou um pouco duro com isso, eu fui no enterro de um pai, do amigo meu, do Cleiton Gaitira, que faz ele, também morreu no infarto iluminante, assim, estava capinando, caiu e foi para o hospital, e eu comentei com o Cleiton esse dia, eu comentei, Cleiton, é muito duro isso, porque eu sei que tu amava muito teu pai, mas a, eu, o dia que eu parti, se eu pudesse escolher, eu queria ser assim também, eu queria como foi meu pai, que foi 12 meses no fundo do acampo, sofrendo, na verdade ficou 10 anos com Alzheimer, então eu digo assim, até um privilégio, acho que tão bom que era o pai de vocês, cara. A gente, é, eu acho, cara, depois que o nosso pai faleceu, a gente também, cara, botou para a gente também poder ir se confortando de alguma maneira, né, cara, para a gente poder continuar vivendo, né, a gente botou, cara, né, eu nasci dia 28 de junho de 88, e eu tenho uma data que eu vou, cara, eu botei isso na cabeça, porque, cara, o meu pai, do jeito que ele se alimentava, do jeito que ele, ele gostava de beber cerveja, e bebia às vezes uma cachaça assim e outra, mas, cara, whisky, vodka, levar ele num rodízio de pizza, que eu não tinha que ajoelhar para ele ir junto, então era o cara que era muito saudável. Cuidava muito. Se pensar em alimentação, ele se alimentava bem melhor que eu e meu irmão junto. Meu pai era carne, ou era peixe, ou era frango, e salada, salada, azeite de oliva, a gente via isso, era todo dia que a gente estava junto com o pai, então assim, cara, cara, por quê? Se não o cara pira, se o cara começar, não, não existe, não existe. E aí, cara, depois disso, para a gente poder se confortar também, cara, poder, pô, seguir a nossa trajetória aqui na terra, cara, nós temos uma data, tu nasceu na data X e tu vai na Y, já está escrito, cara. A gente começa a morrer quando nasce, na verdade. Exato, porque se não o cara não, o cara fica pensando, tá, mano, por que que o meu pai vendendo de saúde foi dormir e não acordou? Meu, cara, no começo, sim, para nós mesmo, cara, foi. Deve ter sido horrível, cara, imagina. Meu, e era o nosso pilar, né, era o nosso pilar, assim, né, os nossos pais já eram separados, a gente morava com o pai já, muito tempo, né, alguns anos a gente morou com o nosso pai, acho que 10 anos, 11 anos a gente morou com o nosso pai. É, e foi a partir dali que literalmente a gente pegou para administrar, né, Rafa, né, cara, até então, a gente, cara, literalmente a gente subia no palco, a gente cuidava das produções, essa parte musical a gente sempre cuidou, mas a gente ia, subia no palco, se preocupava em gravar música, isso era a nossa preocupação. Financeiro, logística, essa parte por bastidores, assim, cuidar da equipe, quem entra, quem sai, quem demite, quem não demite, isso nós nunca fizemos. Era o pai de vocês. E a partir daquele momento a gente, opa, agora caiu na nossa mão, vamos ter que aprender. Vamos ter que fazer. E aí, claro, né, cara? E aí acaba patinando muita coisa. Patina, né, cara? Naturalmente. É, e não é fácil, né, cara? Tu tem que crescer, tipo, tu tem que ganhar uma maturidade em questão de, sei lá, um mês, tu tens um mês para ser o dono da tua empresa, né? Para fazer virar de novo. Então. Mas que interessante. Bom, mas ele também deixou o exemplo é o que mais transforma, né? Ele deixou um exemplo maravilhoso, né, cara? Só do pouco que eu vi, assim, era impressionante. Não, cara, a gente fizer 10% do que esse cara fez aqui, cara, que ajudou pessoas dentro da realidade dele, né? Não falo financeiro, é que ajudar com um gesto, né, cara? Algo assim, que ele foi muito solidário, assim, ele ajudou muita gente. Se a gente puder ser um pouco do exemplo, a gente poder passar para os nossos filhos, isso, cara. É aquela coisa, se a gente tivesse aqui agora de falar assim, cara, pô, tô com um problema aqui na minha piscina, ele já tava lá resolvendo o problema lá, sabe? Não, pode ficar aqui, grava com o Dani Rafa e eu vou lá. Quando eu chegasse lá, a piscina tava limpa. Meu pai era assim, né? Nessa pegada, um exemplo, né? E hoje vocês sendo pais, né, vocês dois, hoje nós três somos pais, passando todo aquele oba-oba dos anos 2010, aquela coisa lá, e hoje todo mundo amadurecido com o filho. Aí você passa a dar mais valor ainda ao pai que tiver, né? Demais, mais, total. Hoje tendo o filho, hoje a gente quer ser um pouco do que nossos pais foram para a gente, para eles, né? Que bom, que bom que a gente teve esse privilégio, né? Total. E depois que vocês falaram dessa música, né, do Dani Mário e tudo mais, qual foi a primeira música de vocês que aconteceu, assim? Cara, eu acho que é o amor de balada, né? É, vou fazer um pedacinho dela, o amor de balada, eu acho que... Aqui em Brusque mesmo foi um estouro, né, vai? Para de ligar pra mim de madrugada, achando que eu sou seu novo amor, só porque a gente ficou lá na balada, você pode até estar afim, mas eu não tô... O amor de balada foi uma virada de chave, né? Uma virada, né? É, porque a gente tinha aquela transição de duas crianças, né? Muita gente conhecia o Dani Rafa e os meninos. Ah, aqueles meninos, sabe? Ficou muito marcado na época da música Segredo, a música Segredo tocou muito nas rádios, né? Tocou. E depois da música Segredo, a gente teve aquele período de processo de mudança de voz, era dois adolescentes, aí tinha que estudar, tinha que, pô, né? Então, a gente também não tocava nas baladas naquela época, por causa da idade, né? Então, quando tocava, o pai tinha que estar junto, ou um responsável junto. Sim, claro. Foi naquela época ali, cara. Daí, 18, 19, em 2009, a gente gravou o amor de balada e, cara, foi uma música assim que a gente não esperava que fosse dar essa repercussão. Sim, tocou muito bem. Eu lembro que tocou muito, as outras duplas tocavam, né? É isso aí. O Digão, da SC, na época, administrava aqui a Guararema, né? Eu lembro, ele era o gerente ali, é o diretor da rádio. Então, ali a gente levou, ali que a gente conheceu, na real, o Digão. Eu acho que regional, principalmente, né? A nossa região, toda aqui, o litoral, a melhor fase que teve de eventos foi essa fase aí, eu acho que foi. Foi, foi. Das baladas lotadas mesmo, em loucura, do povo cantando. Loucura. E cantando música boa, né, cara? Não cantando... Eu me lembro, assim, da gente cantar muito o Bruno Marrone, em balada, o povo cantando modão. Ainda estava numa transição boa da música brasileira ainda, assim, ó. E eu não sei... Hoje o Dani Rafa toca muita balada ainda? Como é que é o repertório? A gente faz balada ainda hoje. Hoje, cara, o Dani Rafa faz 70% cover e 30% Dani Rafa. 60%, 40%. Mas vocês têm músicas para fazer bastante baixos. Sim, sim. E, cara, a gente... Claro, a gente toca, né? Às vezes, é de momento, né? Que a gente vê que se encaixa no perfil do Dani Rafa. Tem música que é de momento que a gente não faz. Sim, claro. Mas a gente procura... Aquela coisa, né, cara? Tu começa um show lá para cima, daqui a pouco dá uma sossegada, depois vem um acústico para a galera cantar para caramba e beber cachaça. Aí daqui a pouco dá mais um... Sabe aqueles picos, né, do show? A gente sempre se preocupou com isso, né? Ah, pô, agora tem um momento em que nós vamos ter que fazer a galera beijar na boca. Pô, como é que nós vamos fazer? Assim, assado. Aí faz uma transição, um arranjo aqui, assim. Sempre assim. Foi a nossa... O que veio dando certo, a gente sempre procurou fazer algo novo, mas pegando, né, extraindo o que estava até então dando certo e jogando, continuando... O time que está ganhando não se mexe, né? Eu sempre vi o show de vocês muito bom, muito bem montado. Tiveram bandas muito boas. Inclusive, a batalha de vocês um dia estava no hotel, esse tempo... Jardel? Jardel. Jardelzinho. É, o Jardelzinho agora saiu, não está mais com a gente. Ah, saiu, não estava com a gente. É, mas foi agora, foi recente. Foi agora, recente. Faz dois shows atrás, foi o último show de conversa. Mas o Jardelzinho ficou 13 anos com a gente. 13 anos com a gente. Deu uma caixa para nós, toca muito bem. É, toca muito bom, Bacana. Gravou o DVD e também. E vocês sempre tiveram equipe muito boas e shows muito bons. Sempre que eu ouvi, estava sempre muito legal. Massa. E eu vejo que é uma preocupação de vocês isso também. A gente sempre priorizou, cara. Priorizou. Porque não adianta a gente investir num trabalho audiovisual e nós levar para a estrada para tu ir lá me ver ao vivo e eu não corresponder... Uma coisa meia boca. Meia boca. E acho que isso que em qualquer ramo de trabalho, né? Tu não vai fazer uma produção, né? Que nem nós estávamos conversando em off. Tu vai fazer uma produção meia boca. Não tem como. Não tem mais espaço para isso. E se tu fizer uma produção meia boca, cara, tu vai ficar para trás. É uma realidade. Então a gente... Eu acho que um dos principais pontos do Dani Rafa, da gente se manter, a gente sempre investiu. Ah, ganhou, reinveste. Reinveste. A gente precisa também de um dinheiro. Ninguém é hipócrita, né? A gente precisa de um dinheiro para poder sobreviver, né? A gente tem família, todo mundo tem. Só que, cara, sempre reinvestindo no Dani Rafa. Sempre. Sempre. Nunca pensando só no quanto que vai sobrar e vamos dividir o bolo e deu. Sempre... Ah, divide em três, né? Por exemplo, a fatia. Tem que ter a fatia da empresa. Quer dizer, hoje o Dani Rafa é... O E é a empresa, né? Então... Tem que ter, cara. O caixezinho do Dani, o caixezinho do Rafa, o caixezinho do E, né? Alguma coisa sempre para levar para a estrada também, né? Alguma coisinha diferente de cenário, algo assim. A gente... É isso, cara. A gente depois de uns anos percebe isso, que tem que ter o caixa para a empresa e a vida do cara. Tem. Tem, porque, cara, toda empresa passa por dificuldades, né? Dificuldades. Não é só reinvestir. Cara, tem... Vamos usar como exemplo a pandemia. Nossa. Pô, para a galera da música foi muito complicado. Então, cara, eu e meu irmão, claro, a gente tem uma coisinha e outra fora da música de investimentos e tal. Mas, cara, se a gente não tivesse um caixa da empresa, uma, sabe, uma organização financeira naquela época, talvez não seria quebrado também, né? Talvez não teria mais a dupla do Dani Rafa. Pois é, sabe, né? Na pandemia, eu me reinventei demais, fiz muita coisa. Mas no estúdio, eu procurei os amantes da música, aquela galera que ama música, mas não vive de música. É um empresário que tinha uma empresa, mas eu busquei outros lixos de mercado e consegui lancei um livro, né? Legal. No meu livro eu falo uma coisa interessante que vocês devem ter passado muito isso também, percebido isso. A gente nunca pode misturar, a gente tem que ser um personagem naquele momento, mas outra mistura também, além do financeiro, que é muito perigosa, misturar os dinheiros da empresa com a tua vida pessoal, é tu misturar o personagem com a vida real também. O artista com o pai de família. Quando tu mistura isso também, geralmente dá problema. De o cara chegar em casa com a família, com os filhos, com a cabeça ainda na balada, no palco, ou então, vice-versa, tá no palco, com a cabeça. Também tem essa maturidade nessa área, né, cara? Cara, e eu vou te dizer, cara, que pra mim, eu vou falar por mim, né? Recente, assim, que eu consegui separar as coisas, né? Sim. Recente. Que é, pô, cara, imagina, nós somos seres humanos. Tu tá usando, né, por exemplo, tu tava lá, Caio César, ele tá bom, tu tá subindo lá no palco, e às vezes teu filho em casa é doente. Muita coisa acontece. Ou tu brigou com a tua esposa. Cara, isso me deixa, o Dani sabe, me deixava cedo. Eu chegava assim, de um jeito, o meu irmão já, tá, o que aconteceu? O meu irmão já sabe como é que eu, eu não consigo fingir, cara. Aham, entendi. Eu sou um cara que quando me baqueia, me baqueia. Se, né, alguma coisa assim ruim. E a mesma coisa, vice-versa, né, cara? Tu chegou em casa, pô, cara, a gente tá com um problema pra resolver, tu tá em casa com a tua família, pô, teu dia, teu day off, né? Aham. Pra tu aproveitar, sei ir pra almoçar com a família, levar a criança pra brincar nos brinquedos, e cara, eu preciso resolver o negócio. Hoje não, cara, não sei lá, fica de lado aí, vamos, vamos curtir o nosso lado, né? Vamos curtir, aham. Família, e depois os B.O. a gente tem que resolver. Senão enlouquece. É, porque é aquela coisa, né, cara? Tipo assim, a gente tem a empresa do Dani Rafa, aí, pô, como é que eu vou chegar em casa pra minha esposa e vou ficar trazendo problemas, sendo que ela também tem a empresa dela, ela tem os problemas dela, eu não posso, porque aí, aí daqui a pouco o casal tá sobrecarregado de problemas, um jogando no outro. Tudo em cima de uma coisa só. E aí acaba separando, acaba, sabe, daí acontece essas broncas assim, aí às vezes desconta uma raiva no filho, né, uma, pô, aí de cabeça quente, daí, pô, é complicado, daí vem uma depressão, aí, sabe, cara, isso é uma... Acarreta muitas coisas, então, mas não é fácil separar as coisas. Pesquisando pro livro, nesse assunto, eu já vinha fazendo uma pesquisa já há muitos anos, e aí tu analisa a vida dos artistas, é aquele papo que a gente tava batendo lá no restaurante. O cara tem uma proposta, de repente, pra mudar da cidade, do estado, e o cara fica assim, pô, mas eu tenho minha família, vai valer a pena fazer isso ou é só um sonho que eu tô querendo viver aqui, né? É complicado. Então, depois de uns anos na música, a gente passa a separar isso e ver de outra forma. A gente tá enraizado, né, cara, a gente já tem, né, uma família que depende também da gente, a gente tem uma, né, os nossos corres aqui, as nossas coisas vão fazer isso aqui. E tem um pouco de vocês que é muito grande, cara. A gente tava conversando, né, por exemplo, lá, cara, pintou uma oportunidade de ir pra fora, tu com 16 anos, pô, talvez nada te prende ainda, tu consegue, que é um sonho. Não que o nosso sonho, ele deixou de existir, muito pelo contrário, a gente, pô, estamos aí, a nossa principal renda hoje é o Daniel Rafa. Mas é que a gente já não age mais com emoção. É, hoje é, hoje é, hoje é, hoje é, hoje é os dois pés no chão. É. Antes tu, pô, cara, tu ia na, ah, hoje não, hoje, cara, tranquilo. Pô, vai estar o fulano em tal lugar, vai lá tocar o fulano, meu, quando? É, hoje é tranquilo, hoje a gente tem esses, cara, essa, né, essa maturidade que a gente adquire com o tempo, né, com os anos, então... A gente ainda tem esses momentos de emoção, né? Sim, isso é fulano, tá no sangue, já é ser humano, né? Só que agora tudo na realidade, nada no vento. Hoje, pô, beleza, pô, é legal, é, tá, mas beleza, e aí, como é que vai ser? É. Tem essa pergunta, tá, mas como vai funcionar, né? Antes o cara, qualquer coisa, o cara, não, vamos, né? Tô indo, tô indo, tá a mala pronta dentro do carro, né? É, é assim, essa coisa que a vida é. Porque o artista, às vezes, é muita emoção, né? É, total. E pouca razão, né? Total. E nessa questão de propostas e tudo mais, teve uma fase que vocês foram para o escritório do Luan Santana, né? Tivemos... Tivemos que vocês comentassem como é que foi esse momento, como é que foi essa... Tivemos... Na real, eles estavam procurando um artista, um artista para agregar o Luan, para entrar no escritório na época com o Luan. O Luan, na época da meteora... O Luan, estava no auge do Luan, naquele momento dele, estava no Brasil todo. Que era o gurizinho, né? E aí, a gente fez uma participação com o Luan. Uma abertura. Uma abertura em Gravatá. Uma abertura em Gravatá. Aí, a gente participou do show com o Luan. O Luan gostou. Ô, vamos amanhã com nós em Porto Belo. Tocou amanhã em Porto Belo. Vamos junto. A gente foi de carro também para Porto Belo. Participamos do show com o Luan. Estava o Michel. Ainda o Michel Teló estava na fase que ele tinha acabado de sair do Tradição. Ele estava na carreira solo já. Ei, psiu, nessa época aí. A gente participou com o Luan. Depois, o Michel também foi e participou. Estava o João Bosco. O João Bosco que é ministro também. E dali, cara, o Luan e a gente, pô, cara, criou um elo massa, assim, entre a gente. Cara, o Luan, pô, cara, sempre que eu estiver por aqui, vamos abrir o show e tal. E aí, fizemos um show em Joinville, uma abertura de show em Joinville, que deitava o Anderson, empresário do Luan, que daí ele brilhou os olhos e entrou em contato com a gente e tal. Para resumir, né? Aí, foi quando a gente sentou para conversar e tal, na época, né? Para a gente se acertar, para entrar no escritório. E aí, acabou que deu certo. Também foi, né? Se mudamos para Londrina, meu pai pegou apartamento na época e tal. Só que acabou que a gravadora acabou brecando a situação pela questão de não agregar ninguém ao Luan naquele momento, que o Luan estava, o foco total era Luan, né, cara? Era muita correria, enfim. A gente acabou retornando para Santa Catarina, cara. Na época, quem fazia muito isso era o Sorocaba, né? Sorocaba, na época, porque o Henrique Diego... Ah, ele pegou, ele teve escritório de AFS Produções. E aí, aí, estava lá um monte de artista, né? E o Luan ia começar uma pegada dessa aí, tipo, pegar um artista e conduzir a carreira. O Luan já foi o Sorocaba também, né? É, o Sorocaba foi um dos sócios do Luan durante, acho, 10 anos. E aí, o Luan ia começar a fazer isso. Aí, acabou não rolando. Depois, a Luan até pegou o Conrado Alexandre por um tempo também. Isso. Mas, tu pode ver, hoje o Luan sempre se manteve sozinho, assim, né? A gente voltou para cá para continuar trabalhando, né? Que a gente precisava pagar as contas também. E seguimos o bairro. Quando a gente se encontra com o Luan, o Luan também tem um carinho muito grande pela gente. Sempre nos recebeu muito bem. Ele é um cara, assim, a gente é fã do trabalho dele. Como pessoa, como profissional, conduz bem a carreira também. Dá para ver que ele é um bom gerenciador da carreira dele. Ele está há muitos anos, né? Total. Dizem que ele é o futuro Roberto Carlos, né? Então, cara, quem é nóis para dizer que não, a gente tem o sino embaixo também, que ele é um cara fora do sério. E vocês tiveram parceria com o Sorocaba também? A gente fez a música, né? Com o Sorocaba agora, na noite de sábado. Mas tudo começou lá atrás. Tipo, a gente abriu um show deles aqui em Brusque, participamos do show. Aí começou aquela amizade... Primeiro até conhecido, né? Aí depois a gente tocou mais datas juntos. Aí o Fernandinho, na época, a gente gravou Eu Vou Ganhar Até Coração, o Fernandinho que produziu. A gente foi até em São Paulo, lá na AFS mesmo, né? Tinha um estúdio lá. E aí, cara, passou uns anos. Aí, cara, correria, né? Eles tocam lá, a gente aqui, normal. E aí, quando a gente se encontra, assim, cara, sempre rola um papo legal no camarim, a gente sempre se dá bem com eles também. E aí, num dos shows, o Fernandinho convidou agora, por último, esse EP que a gente gravou na casa do Fernandinho. Que daí o estúdio da AFS, ele levou para dentro da casa dele, o Fernandinho. E lá que a gente começou uma parceria junto com o Sorocaba, tipo, de ele participar, de... A dupla em si, né? Participar do EP. Mas a gente não tem, assim, uma parceria, tipo, ah, o Dani Rafa é do escritório com o Sorocaba. Não, isso não. Não, isso não. Mas a gente... É só musical. É parceria musical. Mas tu sabe que, pô, para botar o nome para participar de um projeto é difícil, né? Então, pô... Mas se o Sorocaba estiver vendo aí e quiser, podemos conversar. Mas foi assim, cara, foi algo natural. O Fernandinho comentou aqui, ia falar que o Sorocaba, o Sorocaba aceitou e... Olha só que legal. Cara, né? Os dois são sócios também lá, então... Deu boa. Não, e que legal, mas é uma credibilidade que tu vai criando. Né? Que tu vai criando. Isso é uma coisa que a gente nunca foi invasivo, assim, com as coisas, velho. Sim, sim. Tipo, a gente sempre foi, tipo, que nem... Claro que eu quero que o Luan participe de uma música minha, que o Sorocaba, que todos os artistas é Gustavo Lima. Só que a gente nunca foi de ficar assim, ô, participa aí, cara. Sabe? Ô, sabe? Enchei. Fica incomodando, né? Sabe? Porque, cara... Tem gente que não separa as coisas. É. E aí, tipo, pô, o cara encontra uma vez o artista e já acha que é amigo e já quer... Vamos dar um exemplo agora, pô, quando nós estávamos almoçando, né? Aí chegou o Felipe Araújo. É, chegou o Felipe Araújo. É, cara que, pô, a gente admira e respeita muito, né? É, o trajetório, né? E, pô, o cara estava lá almoçando, nós estávamos acabando de almoçar, né? Lembra? Sentaram lá para comer. Nós vamos lá agora, assim, invasivo e o cara está comendo. Sabe? Porque, pelo aquele nosso momento de, pô, né? De admiração do trabalho, que a gente vai ter uma foto com o cara. Não, pô, deixa o cara comer. Né? Então, mas a gente, hoje, a gente consegue... Antigamente, meu, cara, era assim, antigamente. Cara, a gente, né? A gente também sabe que hoje de noite a gente vai se encontrar no show. Então, cara, lá vai ser aquele momento, aquele momento certo, com a gente trocar uma ideia, pra ter uma foto. Então, é isso. Esses anos de música, né, cara? De ralação, de peengue, de coisas boas, coisas ruins, cria isso. E a gente sabe, né? Tu é artista também, cara. Então, tu sabe o que é chato, o que não é, o que a gente gosta, o que não gosta. Tu sabe, né? Pô, nesse momento eu quero paz. Eu quero comer a minha carninha. Sabe? Então, tipo assim, claro que a gente nunca vai negar bater uma foto. A gente nunca vai deixar de tratar bem as pessoas, né? Mas tem aquele momento do cara... E esse, eu sempre digo isso, é... Quando você conquista o respeito de pessoas inteligentes, é que é o legal. Né? Porque a gente falou do comércio, né? Sim. Ah, o mercado foi pra esse lado, vamos pra esse lado. Ah, agora é o verão, como a gente tava falando. Sim. No caso de vocês, vocês vêm fazendo um bom trabalho há muitos anos, e até esses caras estão ligados. Sim. Né? Digamos, o Sorocaba tá ligado. Ah, o Dani Rafa é uma dupla que tem muito sucesso no Sul. É isso aí, a gente fala sobre isso. Só que eles fazem um trabalho muito bom lá. E o Sul é maior do que muitos países da Europa. Dá pra trabalhar muito. Exatamente. Então, dá pra viver bem do Sul também. Sim, sim. E assim, por exemplo, a gente... Pô, cara, o Marcos e Beluti, são duas pessoas que a gente teve oportunidade de gravar música juntos. A gente não tem uma amizade, mas, cara, a gente tem um carinho, respeito, assim, cara. Quando a gente se encontra, a resenha, jogamos bola junto. Eles vêm pra cá, a gente se fala, sabe? Então, cara, isso é o gostoso de ter, que nem tu falou, esse respeito. O pessoal, pô, fala em Santa Catarina no Sul, pô, o que tem lá de música de dupla sertaneja? Eles vão lembrar, Dani Rafa. Sim, claro. Entende? Por essa questão toda de tu fazer um trabalho sério, tu tá sempre inovando, tu tá sempre buscando levar algo diferente pra galera, algo que tenha a tua cara também. Sim, com certeza. Eles vão se inovando, né, esse cara, o tempo todo. Então, hoje o público é exigente, né? Eles esperam sempre, né, coisas novas. A gente vê o Luan Pereira, cara. Pô, todo mundo fala do Luan Pereira. O que esse cara faz na internet? Ele é um fenômeno. O cara, o conteúdo que esse cara leva pra internet, pra todo mundo, é de se respeitar. E o cara, igual fechou com ação livre, tá certo mesmo. O cara é um fenômeno mesmo, sabe? Então, são situações que o pessoal vê. E os artistas de fora, cara, se eles não vê pela internet, ou não vê, ouve por rádio, alguma coisa, alguém talvez pode comentar. Então, a gente faz o quê, cara? A gente baixa nossa cabeça, vamos fazer o nosso trabalho. Vamos fazer o nosso trabalho. É o que a gente procura fazer. E ter esse reconhecimento dos outros artistas, né, cara? E assim, né, cara, e o sucesso, ele não é... Pô, tu acha que tal... Muita gente pergunta assim, pô, você acha que faz sucesso? Cara, eu acho que sim, por quê? Porque o sucesso, ele não se resume em Brasil, né, cara? Ele é sucesso quando tu faz um trabalho bem feito, onde as pessoas te elogiam, onde as pessoas vão te contratar de novo, vão te respeitar daquilo que tu tá fazendo. Então, por exemplo, Doni Rafa em Santa Catarina tem um nome muito forte. Com certeza. E a gente tem a noção que no Paraná, Rio Grande do Sul, algumas pessoas conhecem, outras não. A gente sabe que se a gente hoje for pra, sei lá, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, tocar, a gente só vai olhar assim... Quem são? Quem quer esse menino aí? Sabe? Só que assim, só que ao mesmo tempo a gente vai lá pra fazer o nosso trabalho e que o pessoal saia falando, pô, que massa. Quem que é esse veterano? É, quem que é esse veterano? Os meninos já foram e faz tempo. É, passa rápido. Passa rápido, cara. Meu Deus. Mas a gente sempre busca tentar sair com respeito das pessoas, assim, cara. Mas é isso que eu falo, mas vocês conseguem porque vocês cantam e gravam a verdade de vocês. Sim. Então fica fácil de fazer. É uma identidade, né? É, porque como tu falou, se tu tem que migrar toda a vida, tu nunca vai ter sossego, né? Nunca vai ter sossego. Mas, cara, mas eu te digo um negócio, o pessoal, muita gente que está assistindo são mais leigos na parte musical, mas tu é um dos... tu é um cara que entende, né? Tu vivenciou, vive hoje a música, mas são poucas pessoas que vê essa questão de verdade, identidade no trabalho, né? Eu sei a tua identidade, a gente conhece, conhece há tempo, mas por a gente viver do meio, eu entendo, eu sei como é que é a tua identidade, o que tu vai agregar ou trazer para o pessoal, ou, enfim, mostrar. E tu conhece o Dani Rafa também, tu sabe o que a gente é, o que é a verdade do Dani Rafa. Mas o pessoal de casa que não entende são mais leigos, então para eles conseguirem entender e absorver isso, não é fácil. Mas, cara, o que a gente procura fazer é mostrar o nosso trabalho com a maior verdade possível, né? O que é o Dani Rafa? Isso aqui, cara, que estás ouvindo. Mas isso acaba passando. Exato. Acaba passando. Eu digo, por exemplo, assim, quantos trabalhos que a gente viu aí no sul, por exemplo, tu pega, por exemplo, os nativos, por exemplo, na época castelhana, o sucesso que foi aquilo. A banda era muito boa. Existiam bandas melhores na época. Só que aquela verdade da voz do Fogaça, aquela linha de música, bateu na cabeça das pessoas. E eu também tenho a visão da riqueza, do sucesso, como a ausência de necessidade. Por exemplo, assim, a costureira que sonha com uma máquina de costura, quando ela conseguiu uma máquina de costura, ela é um sucesso, por ter conseguido aquilo ali. E eu digo isso. E o que eu sempre digo, que o importante é isso aí, a gente ter paz, paz espiritual, paz na família, paz em casa. Poder trabalhar feliz com o que gosta. É isso aí. Isso é o maior sucesso. É isso aí. Né, cara? Isso não tem preço, né, cara? Isso não tem preço. Quando o cara vira naquela, eu tenho que ser maior que o outro, eu tenho que ganhar do outro. Eu tenho que fazer mais sucesso. Mas, infelizmente, isso eu posso falar aqui, a gente pode falar, meu irmão, é prova disso, a gente vive... Tem muito, cara. Muito, Adriano. Infelizmente, muitos artistas aqui, cara, no nosso estadão, não se valorizam, né? Por exemplo, cara, a gente procura sempre o que é justo, cara. O que é justo. Ah, quanto é que o Dani Rafa vale, cara? Ah, a gente tem, né, hoje um valor, né, cara? Enfim. Né, às vezes consegue um pouco mais, às vezes não, mas, cara, são... Aí tem logística, tem tudo, aquela coisa toda, né? Aquela que são contas, né? Contas que têm que ser feitas, serem feitas, pelo escritório, pela gente também. Só que, cara, é muita gente, muito artistas, cara, principalmente os que estão começando, cara. É que aí... A gente sabe que uma coisa é tu pedir a oportunidade pra tu mostrar teu trabalho. Outra coisa, pô, tu mostrou teu trabalho, pô, a galera curtiu, pô, tu vai, né, de novo, aí daqui a pouco o cara, os caras estão... Vira escravo e não sai do chão. É, infelizmente... E tem muito, cara, existe muito. A gente passou uma fase, acho que foi até a fase ali que o pai faleceu também, mas que a gente acabou tomando um pouco da agenda também. A gente ouvia muito, assim, que é até chato, né, cara, o contratante ligar assim. Pô, quanto é que tá o show de vocês? Geralmente é o meu irmão que atendia. Ah, tá tanto. Tá, mas o fulano de tal faz por tanto. E na época a gente ficava frustrado com isso, cara. Frustrado assim, meu Deus, cara. Então pega o fulano de tal. É, mas na época a gente fazia o quê? Tá, baixa um pouquinho o nosso cachê e vamos lá. Sabe, tipo assim, putz, sempre cedendo, 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 até que chegou um momento, assim, algumas pessoas importantes, assim, que entraram na nossa vida e falaram assim, não, cara, o teu valor é esse aqui. Vocês são delirados. O cara vai te contratar quando ele tiver o teu valor, quando ele tiver o dinheiro pra te pagar. Daí a gente, só que a gente fica naquela, não, cara, mas o cara é parceiro, mas, sabe? A gente passou por muito. E essa parceria, geralmente? A gente, essa parceria, geralmente, só funciona quando é bom pro cara. Era bom pros dois, pro cara e pro bolso dele. Pro bolso dele, pros dois, é. Mais ou menos assim. A gente passou muito isso. Até que chegou o momento, sim, que era que a gente botou, não, vamos sentar, cara. Isso aqui é o nosso preço, é o nosso valor. E o interessante, quando tu muda essa visão, é que parece que o cara perde um monte de amigo, na verdade, não perdeu nenhum amigo dessas coisas. É, isso aí. Né? Porque daí o cara fica naquela, pô, mas o cara não me chamou mais, pô, não pedei pra um churrasco, né? Tá, mas eu ia lá tocar virão de graça. Aí o cara começa a lembrar. Não era amigo, né? Não era amigo, né? Então começa a separar. Começa a separar. Gente, vamos para o segundo intervalo? Bora. Conheçam aí o trabalho da Marmaque Madeiras lá de Vidal Ramos. Marmaque Tratamento de Madeiras está com vários tipos de madeiras para atender você que está procurando construir ou reformar sua casa. Contamos com caibros, ripas, forro, lambrê, área de lazer, madeiras para pergolados e decks. Na área de chalé, trabalhamos com madeiras de até 6 metros de comprimento. Na área do campo, temos palanques de vários tamanhos, esteio e linhamento para galpões e muitas outras opções de madeira. Passe na Marmaque, localizada na Praça Stoltenberg, Vidal Ramos ou chame pelo whats 479-9625-5775. Gente, estamos de volta depois que vocês viram o trabalho maravilhoso da Marmaque Madeiras. Estamos aqui com o Dani Rafa. Gente, vamos falar do trabalho de vocês. Atualmente, vocês têm gravado, vocês gravaram uma música recente com o Sorriso Lindo, não é isso? Isso. gravamos uma música chamada Um Mais Um, que era um desejo nosso. A gente é muito fã do trabalho do Ronaldo, do Sorriso Lindo. E a gente sempre acompanha também através das redes sociais. Quando tem baile que a gente está de folga, a gente procura ir lá assistir. Porque, cara, além do lado fã, de tu admirar o trabalho deles, a gente procura, sempre tu aprende alguma coisa. Sabe como é que é essas bandas de baile, a gente procura ver Corpo e Alma, que a gente gosta muito. O Talagaço, conversando em off também. Então, o Ronaldo, quando a gente deu a ideia ali para o Ronaldo, o Ronaldo na hora aceitou e a gente bolou essas estratégias todas da música também. Ele curtiu muito a música. Hoje eles tocam também no baile deles a música Um Mais Um. Faz uma pedacinha dela. Um mais um são dois corações vagabundo que já pegou todo mundo, que já pegou todo mundo. Um mais um são dois corações vagabundo que já pegou todo mundo, que já pegou todo mundo. Nós é passado, hoje a gente tá junto. Aí é uma música com um batidão. Santana. É, de Santana a música, né? A música de Santana do Rio Grande do Sul. Abaço, Santana. Muito boa a música. E aí a gente vem trabalhando, cara, trabalhando coisas novas. A gente gravou mais uma outra música em Goiânia, nesse projeto aí que a gente gravou com sorriso também, de gravar mais uma que provavelmente agora em janeiro a gente lança. Então, estamos sempre trabalhando, né, cara? Sempre gravando coisa nova, sempre buscando. Sempre inovando, buscando. Tu grava sempre já pensando o que tu vai vir depois gravar, qual vai ser o próximo projeto, o que nós vamos fazer, e papapai, 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 papapai. E nas plataformas, nas rádios também, está rodando bastante. Então, a gente está bem feliz com o resultado da música. Sim, sim. E a agenda de show está boa também? Como é que está a agenda? Também. A gente tem agora até final do ano, até dia 31 de dezembro, a gente tem quatro shows ainda, né? Começa hoje aqui em Brusque, né? E, cara, janeiro também, já estamos com seis shows fechados. E, cara, não para, né? Não pode parar, né? Porque as contas, as contas não vão dar, segurar um pouquinho, os boletos não vão dar, segurar, né? Mas não dão férias. Então, está aí. Mas a gente procura sempre pegar uns dez dias de férias, quinze dias também. Só que aí a gente sempre, em comum acordo, a gente procura pegar uma época que a gente consegue também se programar, enfim, para a gente poder descansar um pouco e dar uma renovada nas energias também. A música precisa disso, né? Precisa demais, né? Acho que é... E até pela questão também, né, cara? A gente tem família, todo mundo, né, cara? Nossa. Está ralando aí sempre, né, cara? As nossas mulheres aí, cara, estão cuidando dos filhos também quando a gente está trabalhando, está na estrada, né? E não é só na estrada, os shows, né? A gente tem os afazeres durante a semana também, né, cara? Quando vocês falam em outras coisas, negócio fora da música, vocês têm o que fora da música? A gente tem investimentos no ramo imobiliário, né? A gente aproveitou e investiu, a gente cuida dessa parte também, a gente administra junto, então a gente procura estar sempre a par de tudo e é correria, né, cara? A gente tem 25 coberturas ali em monar. Mentira, 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 mentira. Isso foi na época do Celebration, né? É, na época do Celebration, a gente comprou 13 coberturas. Olha, cara, eu vou te dizer um negócio, se nós tivesse 25 coberturas, eu já tinha conversado com o meu irmão há tempo, para nós rever como é que nós iríamos fazer essa parte musical ainda, senão nós iríamos seguir bem, assim, do jeito que nós estamos, sabe? Eu brinco no show, quando eu vou vender o meu livro, que faz parte de um trabalho de caridade, porque cada livro comprado aqui ali me ajuda para comprar cobertura em monarco. Vamos ter essa caridade entre a gente, né, galera, para ajudar. Isso aí, nós que mais. Mas é isso, cara, a gente está contente, né, cara? A gente procurou sempre, isso é aquilo que a gente fala, vem a base da família toda, não é só a parte da educação, né? De tu ser uma pessoa boa, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa humilde. E eu acho que vem também essa questão toda, o pai sempre foi um cara assim, sempre procurou investir, né? Na época a gente tem, enquanto a gente estava, né, com amor de balada, cara, a gente teve uma fase muito boa financeira também, a gente foi fazendo kitnet para alugar, e a gente tem uma renda, assim, né, cara, de imóveis, né? Entendi, entendi. Isso é no futuro, né, mano? E o pai faleceu, e a gente continuou nessa pegada, entende? Ah, legal. Então, hoje em dia, cara, a gente não depende da música exclusivamente para viver. Entendi, entendi. A gente tem outras rendas, graças a Deus, né? Então, teve a pandemia também, que ajudou a segurar as nossas pontas, essa parte de investimentos que a gente fez na época. Nossa, que bom que vocês tiveram essa visão. Né, então, é... Isso, cara, o pai sempre... E, querendo não, a gente quer deixar isso para os nossos filhos também, né, cara? Então, a gente quer deixar eles confortáveis um dia ali, tranquilos para fazer o que eles quiserem da vida também. Acho que o trabalho, né, cara, tu ralar para conquistar as tuas coisas, isso tem que ter, né, cara? Acho que isso é a base que a gente tem que ensinar, né? Mostrar o ensinamento para os nossos filhos, né? Como a gente vê, vários empresários aí bem-sucedidos, milionários, bilionários, cara, e a gente vê o que eles fazem com os filhos também, né, cara? Que estão nessa pegada também. Tem que direcionar, né? Tem que direcionar, exatamente. Ainda mais no mundo de hoje. Não pode deixar o sistema educar. E aquela coisa, né, cara? E o mundo hoje, né, cara? Tecnologia, as coisas são muito eforradas, né? Então, a gente também tem que... Tem que estar, de alguma maneira, calçados também para a vida, né? E, querendo ou não, é uma adaptação. Por mais que a gente se adapte, mas a gente veio numa época que não era assim, né? Exatamente. A gente já veio numa época que não era assim. Nossos pais, muito menos, né? Então, cara, olha só quantos... E essa adaptação é muito curta, né? Porque tudo muda muito rápido agora, né? Antigamente, a gente tinha os nossos... Por exemplo, os nossos avós, era lá a roça e não sei o quê, tal, 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 trabalhar, trabalhar para botar comida na mesa. Aí veio a época dos nossos pais, onde eles trabalhavam, mas já para sustentar os filhos, para o papá já mais tranquilo e tal, né? Agora, cara, tudo muda muito rápido. A tecnologia, daqui a pouco, todo mundo já é influencer, agora é TikTok, agora não sei o quê. E, cara, é... Está muito rápido. Muito rápido, muito. Uma frase do Augusto Cury, no livro dele, ele fala que uma criança hoje com 10 anos de idade, ela tem mais informação, um milhão de informação a mais do que tinham os reis do Egito quando construíram as pirâmides. Então, já quando a gente compara, a gente diz assim, nossa, cara, que loucura, que loucura que vai ser para os nossos filhos. Mas uma coisa assim que a gente, eu acredito que o Rafa tenha esse mesmo pensamento dentro da família dele, é levar o que o pai dele, o que o pai dele, o nosso, ensinou para a gente, cara, para os nossos filhos também, cara. Então, os valores, né? É os valores, cara. Os valores, eu acho que a gente... Eu sei que um dia vai acontecer de talvez eles não rezam mais, né? Tipo, os filhos deles, enfim, mas assim, cara, eu todo dia, antes de dormir, sento com a minha filha, com o meu filho, vou lá, rezam, nós temos essa doutrina nossa, né? O cara reza, o anjinho da guarda, o pai do... Cara, e tipo, parece que isso traz uma coisa muito boa, assim, para dentro da casa da gente. Não, parece que não traz mesmo. Não, mas sim, sabe, uma paz, uma força aqui. Então, é isso aí, cara. Te livra de muita coisa, Te blinda de muita coisa. A gente não faz ideia, a gente não consegue dominar o mundo espiritual, Não sabe de nada o que acontece. Então, a gente nem sabe o tanto que uma oração blinda a gente. Cara, cada um tem sua religião, a gente respeita, nós somos católicos, a gente respeita cada um, cada um, cara, mas a gente acredita, a gente tem a nossa forma. Vocês já pensaram, cara, se a palavra de Jesus Cristo, o ensinamento de Jesus Cristo, tivesse sido colocado no sistema educacional brasileiro, mundial, independente de religião, só a mensagem dele, ensinada nas escolas, o mundo seria outro mundo. Exato, Concordo. Totalmente. Muito, muito diferente. E a gente deixa, às vezes, para ficar estudando ciência, geografia, que a gente vai usar uma vez na vida, também, poderia ter sido colocado, mas a gente sabe que o sistema, ele quer outra coisa. Sim, faz parte. E faz parte também da Bíblia, eu já estou vindo para o lado da religião. Mas, entendo, legal, legal esse papo. Mas, Dani, Rafa, eu quero agradecer demais vocês por terem vindo, eu estou muito feliz por terem vindo de vocês. É isso, tá louco. Obrigado a você. Como eu falei, foi o meu presente de Natal, que é isso, está doido. A gente que agradece comigo. E para o nosso público também vai ser uma coisa maravilhosa, que aconteceu vocês terem vindo aqui. E eu desejo toda sorte, as redes sociais de Dani e Rafa, como é que é o canal? Dani e Rafa Oficial, tá galera? Pode seguir nós lá, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, para quem não conhece, para quem quiser ver um pouco mais do nosso dia a dia também, Dani com Y, e Rafa Oficial. sigam nós lá, peçam nossa música nas rádios, ouçam nas plataformas digitais também. Se não souber as redes sociais, digita Dani e Rafa no Google, que vocês vão achar alguma coisa. Nossa. Pobre tem que enfiar Y em tudo, né? É. Nossa, meu Deus do céu. Ele falou um dia para mim, pô, Daniel, só que, pô, tem que dar uma modernizada, cara, vamos botar dois I. Cara, eu vou te dizer, Algumas vezes já tivemos essa conversa com o pessoal do escritório, vontade de mudar para o I de volta, velho. Não, mas eu estou brincando. Não, não, sabe por quê? Porque, cara, é com o Y, né? O meu, o Daniel normal é com o I, mas é toda semana, algum contratante bota comigo, cara. E é mandado, cara. E a gente manda logo, manda cega, matala a Dani com o I. Tudo, tudo. Eu falei um dia que eu estava vendo o Christian Ralf, quando estavam juntos ainda no programa daí, teu nome é Ralf? Sim, cara. Meu nome é o típico nome de pobre. A minha mãe era muito fã de um artista chamado Ralf Richardson, e ela botou lá Ralf Richardson e o meu pai botou da Silva no final. Para cagar, ela meteu um brasileiro no final. Não, Ralf Richardson da Silva. Caramba, cara. Não, uma vez só contando rapidinho, antes de acabar. Choco com farinha? Meu Deus, cara. Tu lembra do Choco com farinha aqui em Muruski? Existe ainda, não? Não, não. Não existe. Como é que era o nome da... Como é que eles colocaram? Rafa e Dani. Eles botaram o Rafa com um H no final? Tipo um árabe, assim. Rafa e Dani. Rafa e Dani. Bar, Bar, Bar. Não, cara. Rafa e Dani. Dani e Raia. O Dani e Raia. É sagrado. Dani e Raia. Porra, gente, me ajudem, né, cara? Meu, cara, acontece mesmo, cara. Aí quando o cara precisa ir para algum lugar, ir para se tratar, cara, a cabeça precisa... Também não assiste. Me ajuda, né, amor? Nossa, faz parte. É parte da vida e está tudo certo. Gente, muito obrigado. Até o próximo podcast. Compartilhe, mande para todos os amigos aí. Ajude esse conteúdo a chegar para mais pessoas. Tamo junto, povo. Um abraço, galera. Valeu. Valeu. Tchau.